Bom dia a todos, temos aqui o Sensei Kevin Funakoshi, vou falar um pouco com ele, sobre a organização, sobre o campeonato, e vamos ver o campeonato. Bom dia, Sensei. Bom dia, como você está? Estou bem, obrigado. E você? O que você acha da organização e da campeonata? Um grande organização, tudo está muito bem agora, então eu estou muito feliz e espero ver mais pessoas na campeonata da campeonata, e todos os que estão assistindo no Facebook. Olá, Sensei, how are you? Nice to see you. Great, obrigado. Como você está? Como você está? Sim, você está tudo bem? 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!